É mais um título de campeão regional para o treinador Ney Locou, um verdadeiro papa de títulos na Ilha Brava. Já são 11 para a sua conta pessoal, divididos pela Académica, Sporting e Morabeza. Fábio foi a grande figura da partida. Ao marcar os dois golos, o avançado ficou muito feliz por ter sido importante no jogo decisivo. Foi um grande trabalho de treinador, agradecer ao ministro Leco que tem aqui, agradecer mais um beso, mais um campeão. Nós estávamos na baixa forma, tinha o Boca de breve, o Miancalese Boca hoje, que é o resultado, que é a vitória. Nós desde o início do temporário, toda a competição que não entra nela é para não ganhar. Graças a Deus, hoje não conseguimos revelar o título de campeão. Não estou contente, é trabalho para seguir para frente e o resto que falta. Segundo título, depois de supertaça, falta ainda taça brava. Falta ainda taça brava, já não apura para a final, luta espera, mesmo final entre Corroa, Quig e Peruna Pinch. Graças a Deus, esperamos vencer a final. Realmente, nos parabéns, jogadores se dão bem satisfeitos. Trabalho que não tem estado a fazer, mais uma vitória hoje e mais um título conquistado, com a equipe de Morabés. Jogadores, como tinha falado de início, não faziam mudanças em relação à equipa de ano passado. Cerca de 16 jogadores, dia passado, não tem mais jogadores esse ano na equipa de Brava. Esse ano, no tempo mais possível, muda algumas coisas em relação à poste, circulação. No testado, joga com bola muito mais show em termos de ano passado. Maltas tem estado fisicamente muito bom. Então, portanto, hoje, parabéns para os jogadores, e minhas são mais acostumadas com as andanças. Deste meu primeiro campeonato, portanto, parabéns a todos eles. Dediquei as vitórias para tudo, núcleos de Morabés lá na América. E também para o nosso presidente, que está na fogo, Jandir Fernandes, que tem estado a fazer um grande trabalho, um excelente dirigente. Eu tenho que fazer de tudo para terminar a época, de melhor forma possível, já que nunca consentei nenhum golo no campeonato e também nenhuma derrota. Eu tenho que fazer o máximo possível para finalizar o campeonato de melhor forma possível. E depois, finalização de final de taça de Brava, quando tenta fazer mais um conquisto, fazer drogadinho. E depois fazer o máximo possível para representar de melhor forma a equipa de Brava na Nacional.